Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse sábado, eu não fiz nenhuma gravação para o canal. Apenas observei as manifestações nos vídeos que estavam postados sobre a maneira, nesse em que eu falo sobre a minha expectativa acerca da prisão do Glimwald. Mas eu também assisti vários vídeos de outros canais. Um deles é o próprio Glimwald, fugindo de um jornalista do Agora Paraná, que também faz matérias para o Universo Online, o UOL, que é da Folha de São Paulo, aliada do Glim e aliada da revista Veja, que estão todos juntos no mesmo barco na tentativa de desmoralizar a Operação Lava Jato, as instituições sérias do Brasil, e que estão, desde o ano de 2014, empenhadas em combater a corrupção instituída pelo PT e pela esquerda. Essa esquerda que elevou à potência máxima a corrupção já existente. Claro que já havia irregularidades nas instituições públicas do Brasil, mas não aos níveis que existem atualmente, com mentira e roubo a situações nunca antes vivenciadas em nosso país. Mas o que acontece realmente no momento é que se precisava dar um freio nessa situação. E quando foi interpelado pelo jornalista, o senhor Glimwald simplesmente desconversou, foi cercado pelos seguranças do Congresso. Imaginem um jornalista, um jornalista, porque eu já disse que ele não é jornalista e fui severamente, não houve qualquer tipo de argumentação, foram xingamentos, que é o que esse pessoal sabe fazer. Única e exclusivamente é o que esse pessoal sabe fazer, xingar, atacar, lhes faltam argumentos para combater os argumentos com que a gente se apresenta aqui no YouTube, sobremaneira aqui no canal. Mas eu continuo esperando a prisão desse falastrão, desse ladrão de conversas alheias, porque foi o que ele fez, ele invadiu a privacidade dos membros da Operação Lava Jato e o que ele tenta fazer é exatamente isso, desmoralizar uma das operações mais bem-sucedidas de combate à corrupção em todos os tempos da história do Brasil. Agora, eu gostaria de fazer aqui também, publicamente, um questionamento. Já que foi feito esse movimento dessa instituição que ele representa, The Intercept, sobre a Operação Lava Jato, eu gostaria de saber por que não se fez em relação a outras ações de corrupção, porque a corrupção verdadeira se tem numa situação de tentar alesar a vontade do eleitor brasileiro, como aconteceu no ano de 2018, em relação à contratação de digital influencers. Na eleição de 2018, nós vimos o PT e as pessoas do PT, como, por exemplo, três desses elementos petistas que estão envolvidos no escândalo dos digital influencers contratados pela agência Lajói e que é alvo de um inquérito no Ministério Público Federal que corre, por sinal, em segredo de justiça, não sei porquê, de acordo com a declaração concedida pelo procurador federal Bruno Nominato, onde ele diz que está em segredo de justiça e que não anda, a gente não consegue ver qualquer tipo de movimentação, porque mesmo que estivesse em segredo de justiça, pelo número do inquérito, a gente poderia vislumbrar a movimentação desse processo dos digital influencers, em que três petistas de alto culturno, principalmente o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias Gate, o nome do processo é esse, o Wellington Dias Gate, que eles contratavam digital influencers, essas pessoas que são contratadas na internet para mentir em nome dos seus contratantes, dizendo que eles estavam realizando grandes ações, grandes obras, que eram os melhores e mais bem aquinhoados realizadores do Brasil, quando, na verdade, todos sabíamos que não eram. Então foram gastos volumes enormes de dinheiro para corromper a vontade do eleitor. Isso a gente já sabia, mas foi denunciado por uma jovem chamada Paula Holanda, que não aceitou. Quando recebeu as informações sobre o Piauí, ela cuidou em checar, viu que o Piauí é o estado mais atrasado do Brasil, é o estado que tem os menores índices de desenvolvimento humano, os menores índices na educação. Inclusive, eu cuidei também em selecionar alguns dados aqui. Por exemplo, o IDHM, 98% dos municípios do Piauí tem baixo nível de educação, falta atendimento médico na grande maioria das cidades do Piauí, e é um dos piores indicadores, embora haja o esforço dos profissionais, mas não tem como fazer isso sem que haja as condições necessárias. Tem 11 das suas cidades na lista das 50 cidades com os piores IDHs do mundo, e 5 cidades piauienses estão entre as 30 com os piores indicadores de qualidade de vida do Brasil. Quer dizer, isso já daria, foi o que ela identificou, essa senhora Paula Holanda, que foi uma das contratadas, e fez com que ela imediatamente não aceitasse esse contrato dos digital influencers, denunciasse no Brasil inteiro, alardeasse, e isso se transformou num inquérito que corre em segredo de justiça. Por que o hacker, esses bandidos aí do The Intercept, não vão lá hackear o Telegram, o Instagram, o escambal que seja, os celulares, já que é um crime mesmo que eles estão praticando, invadindo a privacidade das pessoas e violando o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, a inviolabilidade do sigilo das pessoas. Aí vem esses apedeutas da esquerda dizer, mas o sigilo da Presidente da República, do senhor Lula, não, senhor, ele é um juiz federal, o senhor Moro, tem todo o respeito da nação brasileira, da grande maioria do povo, a não ser desses alienados que seguem essa esquerda esdrúxula, e evidentemente que está fadada a desaparecer. Pois bem, ele é um juiz federal, estava realizando uma investigação em nome do serviço público, do maior interesse público do Brasil, onde se roubou bilhões de reais, e não apenas os bilhões de reais, mas eles foram ladrões de empregos, ladrões de esperanças. A desesperança que campeia no Brasil hoje foi de responsabilidade inteira dessas pessoas que exerceram o poder por 16 anos e que nos tiraram praticamente tudo, inclusive, isso que eu acabei de falar, a esperança por dias melhores. Estamos aí navegando em mar revolto com essa reforma da Previdência, com essa tentativa de instituir esse pacote anticrime, o Brasil hoje completamente entregue nas mãos dos bandidos, até mesmo no Congresso Nacional, reagindo contra o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Mas o mais interessante é que eles não vão, não invadiram o Telegram, o Instagram, os celulares, desses procuradores aí que estão investigando os digital influencers. Os outros dois líderes petistas são a senhora Glaise Hoffman, que é a presidente nacional do PT, e o próprio ex-governador derrotado de Minas Gerais, o Fernando Pimentel. Nada disso acontece, não vão investigar, já que é segredo de justiça. Seria interessante a gente saber como anda esse inquérito dos digital influencers, até para poder desvendar outras mentiras cabeludas que hoje campeiam no Brasil e aqui também no Nordeste, porque aqui também se vive, não é? Hoje se fala muito sobre as questões do Brasil, as questões nacionais, e se esquece que nos pequenos estados, nos estados atrasados, também se vive e se precisa respirar, se precisa de emprego, se precisa de dinheiro circulando, se precisa debater os problemas e as mentiras que são implantadas contra o nosso povo. Aqui, por exemplo, agora foi colocado na imprensa nacional que o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias, é o terceiro melhor governador do Brasil. No tempo antigo, no tempo da minha mãe, o que se dizia sobre isso era o seguinte, ou mentira cabeluda, não é? Não tem absolutamente nada a ver com esses indicadores que eu acabei de mostrar para os senhores, só pode ser mentira. E por falar em mentira, esse senhor, na eleição de 2018, foi condenado por mentir, exatamente por mentir, o Tribunal Regional Eleitoral aplicou contra ele, inclusive, uma multa por mentir para a população piauiense, dizendo que a economia do Piauí estava equilibrada. E nós sabemos que não está. Tanto não está que ele recorre o tempo inteiro a empréstimos, fica lutando na justiça, usando a procuradoria do Estado para defender interesses próprios, interesses para cobertar as suas mentiras, quanto mais repetidas, frequentes, agora mesmo apresentou, no dia 5 de julho, foi lida no dia 8 a mensagem, é a de número 18 na Assembleia Legislativa, tentando contratar um novo empréstimo, e vai conseguir, porque a Assembleia autoriza, não se sabe se vai haver alguma, mas vai, porque ele já tem a autorização do TRF1, que foi dada pelo desembargador federal, o senhor Cássio Nunes, que foi indicado pela senhora Dilma Rousseff, quando o presidente da República, em 2011, indicou o senhor Cássio Nunes para o TRF1, e hoje ele é presidente interino, e está lá na presidência, e sua primeira atitude foi liberar um empréstimo de 300 milhões de reais, que havia sido retido pelo corpo técnico da Caixa, porque o senhor Wellington não prestou contas, ele liberou na hora que assumiu, e agora liberou também um bilhão e meio de reais do Fundeb, na hora que ele pegou a autorização para receber o dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi levar o pedido de empréstimo para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, é o projeto de número 18, cuja mensagem foi encaminhada no dia 5 e foi lida no dia 8, então não está equilibrado coisa nenhuma, mais uma prova da falta de equilíbrio, mais uma prova de que as mentiras que se contam aqui no Estado do Piauí são mentiras cabeludas, lamentável, e que precisaria, está entendendo, se não fosse ilegal, se não fosse crime, e nós não podemos defender o crime, como eles fazem, como eles praticam, aliás, praticam tanto, que aqui tem um crime também, chamado crime do Fuxico Prime, que está lá na Polícia Civil do Estado do Piauí, desde fevereiro que o senhor Lúcio Keiko disse que ia, não, é rapidamente, nós iremos concluir em 30 dias, conversa, outra conversa fiada, está lá o Fuxico Prime, eles pegaram aí e vazaram umas conversas de WhatsApp do Tony Trindade, do Marciano Arraes, com o João Rodrigues, o outro lá era o Helbert Ferreira, lá falando sobre umas propinas que se pagava, não sei para quem, e está lá, e também o próprio governador, esse que dizem que o da mentira cabeluda, mandou um pedido de investigação para a Polícia Federal, olha, a Polícia Federal tem que investigar isso aí, só nos resta fazer, como diz aquele rapaz lá da Bahia, não é? O Jotinha, ô papai, ave maria, ô mentira cabeluda, é mais uma das tantas e quantas mentiras que eles nos contam, bom, acredite quem quiser, e se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, Tônio Rodrigues, além da notícia. Mentira, aqui não. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.